Salve, salve galera, beleza? Caju, em mais um vídeo com vocês, tudo tranquilo? Galera, vamos hoje a mais um vídeo de como minerar, dessa vez a moeda Piri. Uma moeda que vem aí rentabilizando nos últimos dias e eu trago pra vocês o guia completo da mineração com novidade de AMD pra vocês. Então, dedo no like, se inscreva no canal e vamos pro vídeo. Começando aí com o site Piri.network, o site dessa moeda. Essa moeda vem ali de um fork de caspa também, igual ao AKLS, com um algoritmo ESC resistente. Tem todas as informações de transações descentralizadas, redes de transações descentralizadas, informações da moeda, funcionamento. Block Explorer, GitHub, documentos, sistemas de mineração e tudo mais aqui no site. Além da documentação completa aqui, um site que ainda falta algumas informações. Mas se você quer conhecer mais a moeda, tá aqui, Piri.network. Caju, e onde tem informações dessa moeda? Lá no Minepool Stats, a gente vai lá no Minepool Stats. Se eu for ali, né, em novas moedas, New Coins, Piri já está sendo mostrado ali, ó. Então, a gente pode vir ali em Piri e aí vai ter mostrando pools, mostrando exchanges, informações da moeda. A pool que a gente tá utilizando, né, na nossa mineração é a Hero Miners. E tem aí mais de 50% do hash rate, né? E eu gosto bastante da Hero Miners. E, Caju, e exchange? Exchange, onde negocia essa moeda? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Nós temos a Trade Ogre, que tá mais de 250 mil dólares nas últimas 24 horas. E a Luan KYC com apenas 89 dólares. Essa moeda bem provável que vai ser listada na Max. Então, a galera espera aí uma valorização assim que ela for pra uma exchange mais conceituada, uma exchange maior. Então, estamos utilizando a Trade Ogre para negociação e como wallet dessa moeda e a Hero Miners pra mineração. E na Trade Ogre, a gente vem aqui, né, na moeda Piri, vai clicar em depósito aqui e aí ele vai mostrar a sua carteira. O endereço de wallet a gente vai utilizar lá no HiveOS ou também na mineração do Windows. Então, já vimos aí todas as informações da moeda, onde minerar, pra onde minerar, como negociar, como partir pro HiveOS e fazer as configurações de mineração. Vindo aqui no HiveOS, vou acessar a minha farm, clicar ali em wallets, né, o padrão de setor da mineração, ADD wallet. Vou selecionar a moeda PYI, né, vou colocar o endereço da minha carteira, que eu vou lá na Trade Ogre, copiar o endereço da carteira, colo o endereço aqui e o nome Trade Ogre PYN, ou vamos falar que é a PAI, né, a galera falando que é a PAI. Então, dou um Create e a minha carteira está criada. Posso ir agora pra Flight Sheet, configurar a Flight Sheet. Bem, aqui em Flight Sheet, a gente tem vários mineradores minerando essa moeda, né. Então, eu vou selecionar aqui, ó, PYI, né, a wallet, pool, já tem várias pools listadas. Vou selecionar aqui a Viral Miners, né, servidor do Brasil, e aqui eu tenho mineradores. Aqui eu tenho Law Miner e Hegel Miner mostrando, mas SRB Miner já está minerando e outros mineradores já estão também focando em colocar essa mineração. E aí, tô priorizando Hegel Miner pras NVIDIA e Law Miner pras AMDs. Então, vamos fazer aqui uma configuração do Hegel Miner, beleza, pra minerar. Então, venho aqui, Setup Miner Config, tá aqui, ó, Pyrin Hash, Wallet Worker Name, ele já faz toda a configuração. Eu posso vir aqui e criar a minha Flight Sheet. Se for Law Miner, seleciona aqui o Law Miner, mesma coisa, ó, ele já bota aqui as informações e eu posso aplicar a minha Flight Sheet e criar a minha Flight Sheet. Tenho várias Flight Sheets criadas e eu vou mostrar pra vocês. Outra coisa, o Hegel Miner nas NVIDIA já permite a mineração de Dual com várias moedas. Então, num Dual com ZIL, eu seleciono aqui em Dual Coin, seleciono a minha Wallet de ZIL, seleciono aqui a minha Pool de ZIL, venho aqui no Setup Miner Config, Second Coin, seleciono o ZIL e preencho com as informações, né, da minha mineração de Dual Mining aqui, pra não ter maiores problemas. Então, tenho que selecionar as duas moedas, beleza? Então, feito isso, eu consigo minerar Dual com ZIL. Law Miner lançou uma alternativa pra Dual com AMD e eu vou mostrar pra vocês como faz isso já já, beleza? Então, vamos começar aqui, né, com a mineração simples, né? Vou colocar aqui a mineração do Hegel Miner sem Dual Coin e aí depois a gente bota Dual Coin com o ZIL, mostrando overclock, overclock de eficiência e tudo mais, beleza? Então, vamos lá. Vamos utilizar aqui pra esse teste, né, a Fronts Rig 04, beleza? Criei aqui a Flight Sheet. Vamos lá na Fronts Rig 04 e fazer essas configurações pra que vocês entendam como funciona, tá? Então, venho aqui na minha Flight Sheet, aplico a minha Flight Sheet, né, de peering, ele já vai aplicar a Flight Sheet, já vai começar ali, né, a trocar a Flight Sheet. Nesse momento, ele já carrega o meu perfil de overclock da moeda peering. Se eu vir aqui em overclock, vocês vão ver que eu tenho aqui já, ó, peering hash, né? Então, já criei, baseado ali nos overclock de caspa, de KLS, né, crio já esse perfil e aí ele vai aplicar esse overclock full hash rate, ou seja, vai produzir o que dá respeitando o power limit. Lembrando que peering vem ali do algoritmo de caspa, não utiliza VRAM. E aí no HiveOS a gente usa o menos 3.000 porque ele trava a memória em 810, tá? Muita gente fica, por que menos 3.000? Tira o 3.000 da memória? Não, ele é um atalho no HiveOS pra setar a memória 810. Então, ele aplica o full hash rate e aí o meu consumo é determinado pelo power limit e esquenta um pouco mais as placas, beleza? Beleza, Caju, e esses overclocks? Onde você pegou? Vamos aqui no site Juliano, Caju, na aba de overclocks. Eu já tenho aqui, ó, a moeda peering, eu tenho peering com eficiência, eu tenho também com Zil, peering full hash rate com Zil e peering com eficiência em Zil. Tudo aqui pronto pra fazer essa mineração, tranquilo? Então, vamos lá voltar no HiveOS, tá aqui aplicando, minerando perfeitamente peering com full hash rate. Caju, e se eu quisesse minerar com eficiência? Bem, galera, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 3060, 3060 TI, 3070 TI e 3080, todas séries 30, beleza? Então, eu vou aqui na flight sheet, né, vou editar a minha flight sheet e vou clicar em setup miner config e aí vou colocar as informações de eficiência. Volto lá no site Juliano, Caju, seleciono a moeda aqui, ó, peering com eficiência e vou pegar o overclock da série 30, beleza? Então, vamos lá, baixar aqui, série 30, tá? E aí, vamos lá, pegar aqui, ó, 3060 TI. Vou pegar os três parâmetros aqui, que é pro Hegel miner, beleza? Já tá aqui, volto aqui no HiveOS e colo esses três parâmetros. Então, eu vou travar o core clock em 1470, usar o core offset 250 e travar a memória em 810. Como todas as placas são iguais, o que eu faço? Eu uso só uma vez esse overclock. Se eu tivesse uma placa diferente, eu colocaria a vírgula aqui e o parâmetro. Supomos que eu tenho uma 2060 aqui, né? Vamos voltar aqui na parte de overclock e vou pegar uma 2060. Qual que é a série 20? Ó, é 1440, 150. Então, eu vou dar um vírgula, 1440. No core clock aqui, 150. E eu posso deixar o 810 uma vez só, porque vai ser mesmo pra todas as placas, tá? Então, estão aqui as informações do overclock de eficiência. Se eu tivesse mais placas, eu ia colocando vírgula e setando aqui, tá? Sem espaço depois da vírgula. Feito isso aqui, ó. 1470, 150, 810. Vou aplicar e vou dar um update. Olha só o que vai acontecer, tá? A gente vai sair de 28,48 GHz e 1270 watts de consumo. Ele vai baixar aqui o hash rate, mas vai baixar muito o consumo, tá? E isso faz a mineração ser mais eficiente. Ou seja, quem não paga energia, manda ver o full hash rate. Quem paga energia, utiliza ali a mineração com eficiência. E pode ver também aqui um detalhe que a temperatura das placas com esse overclock de eficiência já vai baixar, tá? Tava tudo ali acima de 55, 60, algumas placas. Já caiu pra 52, 51. Piring é um pouquinho mais quente que KLS, que é um pouquinho mais quente que caspa, beleza? Então, tá tudo tranquilo. Já estamos minerando. Agora foi de 28,8 pra 24,9, né? Cai ali 15%. Porém, o consumo cai mais de 30%. Por isso que é mais eficiente. Você faz menos hash, mas gasta muito menos energia. Então, tô minerando com eficiência. Caju, e se eu quisesse minerar um Dual Ponziu com o Hegel Miner? Beleza! Já vou aplicar aqui a Flight Sheet que eu tenho pronta e vou explicar pra vocês como funciona isso, tá? Apliquei aqui a Flight Sheet Dual Ponziu. Pra mim é Franks Hegel 04. Eu tenho uma Flight Sheet pra cada Hegel por conta das placas. E aí, o Dual Ponziu já é um pouquinho mais complicado quando você utiliza o Dual Ponziu por causa do overclock. Primeira coisa, né? Seleciona o Dual Ponziu como eu mostrei pra vocês aqui. A moeda, a wallet e a pool. Vem no Setupminer Config. Em Second Ponziu, seleciona as informações. E aí, vem os parâmetros de overclock. Dá uma olheiradinha, né? Eu tenho aqui, como é tudo, sai de 30. O Lock Body Clock da moeda 1, que é a PIDA, em principal, 1470. O C Clock, 260. O Lock M Clock, travada, memória 810, pra moeda 1. Beleza? Beleza! Quando eu boto a moeda 2, que é Zil, é o mesmo overclock de Ethereum Classic, Ethereum, do EtchHash ou do EtchHash. Então, o que eu faço? Eu reseto o Memory Clock travado, tá? Reseto o Memory Clock travado, porque não pode ser C810. Tem que ter Offset, tem que ter Overclock de memória. O Lock Core Clock da moeda 2, eu coloco de cada placa. Se fossem todos iguais, teria só uma definição. Então, como eu tenho várias placas diferentes, ó, 3060, 60i, 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 a 70ti, a 3080, 12GB, eu tenho os Core Clock diferentes. Mesma coisa o Memory Clock, ó, 1.100, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000 e 1.750. Por quê? Porque o Hegel Miner, como eu sempre falo pra vocês, no Memory Clock, por parâmetro, ele assume como se fosse o Windows. Então, eu uso a memória pela metade, normalmente, no HiveOS. Então, se no HiveOS é 2.000, no Hegel Miner, no HiveOS, eu vou usar 1.750, seria 1.500, 1.100 seria 2.200, tá entendendo? E esses Overclocks estão todos aqui no site de Juliano Caju. Se eu vier aqui em cima agora, vamos pegar aqui, ó, a minha Peering Coeficiência, né, e Zil, tá aqui, todos os Overclocks de todas as placas, com todos os parâmetros, tá? Perfeitamente, tudo certinho aqui pra vocês. Então, coloquei esses dois Overclocks, tô minerando com eficiência PN, e tô minerando com o Overclock normal de Zil. Então, feito isso, galera, vamos ver aqui, ó, já tá a mineração com eficiência, e quando entrar o Round de Zil, ele muda o Overclock pra esse Overclock aqui, né, de Zil, e aí vai fazer a mineração de Zil com o Hash Rate ideal, beleza? Beleza. Caju, e a AMD, Caju, você disse que dá pra minerar a AMD também? Vou mostrar pra vocês, né, a Flight Sheet de Low Miner pra AMD, tranquilo, né? O que a gente faz? Vamos pegar aqui aquela que tava de Riggle Miner aqui. Como é que funciona? Eu vou selecionar aqui o Low Miner, já tá aqui a moeda, a Wallet, a Pool e o minerador, Low Miner, beleza? Se eu aplicar isso em uma rig de AMD, ele vai minerar com as AMDs sem problema nenhum. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, na AMD02, como funciona o Dual com Zil. E eu vou dizer pra vocês essa novidade e as dificuldades que tem de se fazer um Dual com Zil na AMD. Tô aqui com a Franks Riga AMD02 minerando um Dual, mas ele mostra somente uma moeda. Como funciona? Vou mostrar pra vocês a questão do Overclock. Normalmente, pra minerar Caspa, Pyrin, KLS, né, Carlsen, Alephium, moedas que não usam VRAM, o HiveOS criou um atalho pras AMDs, onde quando eu coloco 1 no Memory Clock, né, o que ele faz? Seria como setar 810 na NVIDIA, ele trava a memória da AMD em 96, ou ele executa aquele comandinho de eficiência da AMD, M-O-T-D, eixo e tudo mais, a gente executava aqui pelo, né, RAM Command, né, lembra disso? M-O-T-D, G-Rap, Radeon, A-W-K, Print, Echo Zero. O que ele fazia nisso? Ele setava a nossa memória da AMD pra modo eficiência, como a NVIDIA seta os 810 de Memory Lock, entendeu? Quando eu fazia isso, a frequência da memória caía pra 96 e gastava menos energia, tá? As AMDs não têm troca de overclock como as NVIDIAs têm. AMD não tem, você não consegue ficar mudando o core clock toda hora enquanto você está minerando. Infelizmente, o gerenciamento de drivers da AMD não permite. O que é que o Low Miner fez? Quando você minera dual de duas moedas simultâneas, você tem um overclock sempre. Quando você minera, por exemplo, dual com o ZIL e uma moeda ATHASH, você tem aquele overclock que não muda, então sempre é o mesmo overclock. E nesse caso, vamos minerar PIRIN e ZIL, sendo que PIRIN não usa memória e ZIL usa memória. Se a AMD não permite fazer isso, como que eu vou conseguir trocar o overclock? A solução foi a seguinte. Primeira coisa, eu vou usar o core clock e o VDD da moeda principal, da moeda que não usa Verhan, ou seja, PIRIN, Alephium, Caspa, Carlsen, ou outra moeda que não usa Verhan e o Low Miner minera. E VDD-CI, MVDD e Memory Clock da moeda ZIL, do ATHASH. Então, o que acontece? Eu boto POR para uma moeda e Memory para outra moeda. E o próprio Low Miner vai fazer essa transição para a gente. Vocês vão ver como. Venho aqui na Flight Sheet e vou mostrar para vocês. Primeira coisa, eu uso o Custom Miner, tá? Seleciono a moeda, o wallet, a pool e o Custom Miner. Venho em SetupMiner Config, pego o endereço do Low Miner, tá? Esse Low Miner que eu vou usar aqui, se eu for nos mineradores Low Miner aqui, eu vou mostrar para vocês, é esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo, tá vendo? Low Miner 181.ZIL. É específico para mineração de ZIL, tá ok? Então, copio o endereço desse arquivo aqui e lá no Custom Miner, eu colo esse arquivo aqui. Seleciono o algoritmo PIRINHASH, ou se eu fosse minerar Alephium, selecionaria o de Alephium, se fosse minerar Carlsen KLS, wallet.workname, o endereço da pool, password, e aqui vem a grande. Eu vou colocar dois parâmetros para ZIL. Zpool e a minha pool, Zuser e o endereço da minha wallet de ZIL e esse parâmetro aqui, ó, menos menos main AMD zero, tá? Main de memória AMD zero. O que ele vai fazer? Quando tiver minerando o round da moeda principal que não usa VRAM, ele vai aplicar para mim aquele MOTD eco zero para botar a memória em modo de eficiência. Quando iniciar o round de ZIL, o que ele faz? Ele vai e aplica ali o overclock de memória. Toda vez que você mexe no overclock, ele perde esse MOTD. diferente ali da NVIDIA, que tem umas possibilidades de gerenciamento, a AMD faz isso. Então, ele faz toda vez isso. Vai minerar PIR, ele vai colocar esse core, esse core voltage, e vai aplicar aquele MOTD que eu mostrei para vocês ali em cima, né? E vai aplicar automaticamente esse comando para mim do MOTD aqui. Quando volta para ZIL, ele reseta e aplica essa memória. Então, você vai ver na mineração, se você usar o comando amdinfo, que quando estiver minerando a moeda PIR, a memória vai estar travada em 96 da sua AMD. Quando estiver minerando ZIL, a memória vai estar com o overclock de memória. Feito isso, eu consigo fazer o dual de AMD trocando overclock, usando eficiência quando está em PIR e usando a VRAM quando está em ZIL. A única questão é que, por essas moedas que não usam VRAM usar um core mais alto, quando eu minerar ZIL, eu vou usar um core mais alto. Então, a mineração de ZIL vai gastar um pouquinho mais de energia do que o normal, porém, a mineração de PIR vai ser sempre com o consumo normal da placa, beleza? Então, funciona desta forma. É essa a novidade. Você usa core para a moeda principal, VRAM para Hatch, no caso de ZIL. E aqui na Flight Sheet, você vai usar o Custom Miner, pegando o minerador específico do Lowminer Brasil, né? E colocar menos, menos, MEM-AMD0. Um detalhe, se fosse, por exemplo, para minerar Nexa, que no caso da NVIDIA usa a memória 5001, aqui a gente colocaria MEM-AMD1, que aí ele vai aplicar aquele MOTD, só que vai ser eixo 1, entendeu? Então, eles já fizeram isso para a gente conseguir minerar com o dual. dual, perfeito. Vou deixar na descrição do vídeo aí essas informações para que vocês saibam como minerar dual com o ZIL e suas AMDs. Show de bola essa novidade em primeira mão aqui para vocês, beleza? Então, temos aí a mineração no HiveOS de dual, de ZIL, com NVIDIA, com AMD, com eficiência, com o Hashrate, com o Hegel, com o Lowminer, perfeitamente para vocês. Cajuíno Windows tem como minerar essa moeda? Mesma coisa, vamos lá para o Windows agora e ver a mineração com o minerador e botando um overclock no próprio minerador. Primeiramente, vou baixar aqui a Hegel Miner última versão, que é a versão 1.11, vou baixar aqui a versão para o Windows lá na minha pasta de mineradores, tá? Venho aqui na pasta de mineradores, vou extrair ele para a pasta do Hegel Miner. Primeira coisa que eu vou fazer, abrir aqui o Hegel Miner, certo? Já vou no executável, botão direito, propriedades, compatibilidade, executar este programa como administrador. Caju, por que você sempre faz isso? Porque se eu não executar como administrador, ele não aplica os overclock, beleza? Então, já tenho aqui vários arquivos, inclusive, já tenho um arquivo de PIRing pronto aqui, né? Vamos editar este arquivo aqui, belezinha, né? Tá ali, ó, na E4 Pool, na Baikal Mine e eu posso mudar aqui, né? Lembrando que sempre quando esses dois pontos na frente é comentário, eu posso apagar isso aqui, porque acaba só me atrapalhando, beleza? Então, Hegel, PIRing, HASH, Strato, vou pegar lá o endereço da Pool, tá lá, ó, servidor brasileiro, né? Copiar aqui, vamos aqui no nosso batch, colocar aqui, ó, BRPIRingHeroMiner.com 1177, a minha wallet, certo? Vou lá na TradeOB, copio a minha wallet e colo a minha wallet aqui e o nome da minha rig e tudo mais. Caju, e você disse do overclock, né? Como é que eu coloco o overclock aqui? Vamos lá no site, Juliano Caju, na aba de mineradores, muito importante essa aba, sempre atualizada, sempre mantenho com as últimas versões aqui, e vou pegar o Higuel Miner, beleza? E aqui tem overclock, HiveOS e Windows. O que eu vou utilizar, né? Eu vou colocar o lock podclock, o cclock e o lock mclock, porque eu quero fazer a mineração com eficiência. Então, vou pegar o lock mclock, vou travar a memória em 810, aqui eu tenho uma 1660 Ti, que é aquele notebook na minha casa, tá? Vou pegar também aqui, né, o lock cclock, tá? Vamos colocar o lock cclock, que é 1425, e vou colocar também o cclock, que é 150. Então, estou fazendo um overclock de eficiência, tá? De piring. Vou fechar aqui, vou salvar, e aí eu posso executar a mineração agora de piring. Vai dar uma travadinha, porque gravando e minerando. Então, tá lá, aplicou o offset mais 150, travou o core em 1425, e travou a memória em 810. Tá aí, mineração no Windows com eficiência. Caju, e se eu quisesse minerar o dual com o zil? Só no arquivo BAT, você colocar o dual. Como é que se faz, Caju? Pode ver que aqui ele tem, ó, zil dual, zil single, zil triple, tem tudo aqui, né? Então, vou pegar aqui o zil dual e vamos editar esse arquivo aqui, ó. Tem várias informações aqui, ó, nexa com zil, tem alternativa, moeda alternativa, tem KLS com zil e tudo mais. Então, eu posso pin muito bem aqui, né? Lembra que eu falei? Posso apagar o que eu não quiser, e aí eu vou editar esse arquivo, deixar só a mineração de KLS aqui, trocar para os parâmetros de peering, no caso, né? Aqui, vou colocar peering hash mais zil, vou colocar o endereço de peering, vou colocar o endereço de zil, wallet de peering, wallet de zil, e aí o overclock aqui, eu posso colocar depois nessa linha e pronto, minerar perfeitamente. Kaju e a AMD? A AMD eu consigo fazer essa mineração, né, perfeita aqui de peering, porém, com o wall miner, porém, eu não consigo fazer o dual com zil, usando aquele parâmetro main AMD 0 e 1, porque só funciona no HiveOS ainda, eles já estão bolando uma forma de aplicar isso no Windows também. Então, mineração de peering, dual com zil na NVIDIA, overclock normal, eficiência, e também o low miner para AMD no Windows detalhado para vocês, beleza? E vamos agora ao resumão de peering aí, a gente entrou no site peering.network e vimos todos os dados da moeda, informações sobre a moeda, depois fomos no mining pool stats, vimos as pools disponíveis, vamos usar a hero miners para esse teste que a gente fez, exchanges, né, tem duas exchanges, trend ogre, não kyc, já está ali para listar pelo que eles falaram lá no discord deles, uma nova exchange, mineramos para trade ogre como wallet também, mas você pode baixar o próprio node da moeda peering para o Windows, tá, sincronizar node e minerar para o seu node se você não quiser minerar para trade ogre, vamos para o HiveOS, criamos a wallet, criamos a flight sheet, botamos para minerar a francsig 0.4, colocamos o perfil de full hash rate, vimos os overclockes no site de Juliano Caju, depois colocamos mineração com eficiência, fizemos um dual com Zil nas NVIDIA, mostramos os overclockes, mostramos a novidade dual dessas moedas que não usam o VRAM com o low miner nas AMDs, os parâmetros, vimos a mineração completa ali no HiveOS, partimos para o Windows, baixamos o minerador, no caso do meu notebook aqui que tem uma NVIDIA, Hegel Miner, mostramos ali que já tem um arquivo, editamos o BAT, depois mostramos o dual com Zil também que já tem um arquivo de dual com Zil de exemplo no Hegelmeyer, colocamos as informações de A a Z, mineração de PIR, PYI para vocês. E o vídeo de hoje foi esse, mais uma moeda, mais um como minerar completinho, com novidade para você, quem tem AMD deve ter curtido muito, porque isso eleva ali a rentabilidade das suas AMDs em várias moedas, inclusive, já vou começar a atualizar ali os dual de Zil dessas moedas, nas AMDs que antes não tinha, botando essa observação do Low Myer. Se gostaram desse vídeo, deixe seu jóia, deixe seu like para a gente saber que esse tipo de conteúdo está agradando a vocês, galera, empenho total em trazer conhecimento. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos como esse, ajuda muito o canal a continuar entregando conteúdo e crescendo. Passando aí na tela o endereço do nosso site, como eu mostrei para vocês, overclock, rentabilidade de muitas moedas, a água de mineradores com todos os parâmetros. Temos ali CPU, GPU, Wazic, Papai Noel, Rena, fogos de artifício para o ano novo de todo mundo para que 2024 seja muito boa para a nossa mineração. Passando agora na tela e discorde, galera, restrito a membros do canal, essa informação da AMD. Já dei uma prévia para a galera lá falando sobre isso da AMD. A galera já ficou toda animada, então trouxe para vocês aí nesse vídeo para que vocês possam ter uma rentabilidade legal aí também com as suas AMDs, beleza? E finalizando o vídeo, considere aí tornar-se membro do canal, apoiando o canal o IpePix, YouTube, tendo acesso a nossas salas restritas do Discord ou então utilize nossos cupons de desconto, links de afiliados, que ajudam muito o canal a continuar fazendo investimentos, crescendo e trazendo conteúdo para vocês. Você viu? Tivemos uma ex que agora é no canal minerando show de bola. Tô ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, galera. E, ó, fui! Tchau, 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 tchau!